e fala galera todo mundo na paz do senhor aí galera galera vou tá fazendo um vídeo aqui para vocês mostrando a roupa como é que ela tá ela já tá com 25 dias que tá prenhá já vou tá mostrando para vocês olha como é que ela tá tá muito bonita tá lisa lisa grossa falei como é que tá linda olha aí é mano olha como é que tá grandona olha a barrigona dela aí galera Jesus ou ou vem cá vem filho vem Jesus tá com ciúme olha aqui vem ou ou senta senta galera olha que linda que ela tá tá com 25 dias tá bem grande né tá muito bonita ou vem cá vem filho vem senta ou senta olha como é que ela tá ela tá comendo comendo bastante galera ou vem cá vem filho vem Vamos lá. tá muito linda galera, muito, muito linda vem cá filha, vem, vem cá papai tá pesada pra caramba galera, muito pesada tá fazendo pra ver a berguinha dela né, daqui mais 20 dias eu vou tá levando ela pra fazer ultrassom, né, eu vou tá dando uma novidade pra vocês e ver quantos cachorrinhos ela tem, tá comendo bem eu agora tô dando outra ração pra ela, uma ração que tem mais proteína, né essa ração aqui tem mais proteína e é isso aí galera a bichinha tá linda bem erada é roupa, nossa senhora tem uma barriga bem grande os outros ficam aqui morrendo em cima dela pra cima e pra baixo quero ela comer de novo mostrando ela aí pra vocês tá comendo bem é isso aí galera vamos acompanhando aí a roupa como é que ela vai ficando beleza galera tamo junto galera até uma boa noite que Deus proteja todo mundo aí né que Deus dê uma noite maravilhosa pra todos aí tamo firme e forte aí olha aí tá muito bonita olha lá eu trouxe uma carne que eu conzinho lá no restaurante dei pra ela, né olha aí tá muito bonita então é isso aí galera tamo junto todo mundo na paz esquece de dar aquele like maroto aí pra tá fortalecendo o canal, né e vamos que vamos tamo junto fica com Deus abraço fui tá